Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui presentes. Todos irão participar de seis jogos diferentes ao longo de seis dias. Os que vencerem os seis jogos irão receber um prêmio bem generoso em dinheiro. Todos vocês confiaram na gente e optaram por participar deste jogo de livre e espontânea vontade. Contivo dar uma última chance. Podem ficar ou desistir. Quem tá no toque é ele, Didi Mescal. É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo... Batatinha Frita 1, 2, 3. Batatinha Frita 1, 2, 3. Jogador 3, 2, 4. Eliminado. Jogador 3, 2, 4. Eliminado. Jogador 3, 1, 2, 0, 3. Jogador 3, 2, 1, 1, 2, 1. Puta lá, filma, filma. Já fui fazer na minha casa do que o meu trabalho. O que é isso?